Fala galera, Shani Hate trazendo mais um vídeo pra vocês, estamos aqui pra mais um vídeo, mais um react, eita caraca, e hoje vamos estar reagindo ao rap do Stully, rap é uma homenagem ao Stully, é, eu, Excelsior, da Marvel, Yuri Black, com participação, não, Yuri Black Beat e Honey Beats, acho participação em Honey Beats, não sei, e velho, pra quem não sabe aí, Stully morreu nessa segunda e tal, né, meus 95 anos, Criador da Marvel, e, inscrito aí, pediu, né, pra mim reagir o rap aí, e vamos ver, como é que tá esse app, então já deixa aquele like aí, homenagem ao Stully, e se inscreva no canal se você não for inscrito, porque a gente tá quase batendo, 800 inscritos, tá bom, então, vai lá, deixa aquele like, inscreve no canal, e também me siga no Instagram, que vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, todos os thumbnail, e fotos do dia a dia, eu posto lá no Instagram, e também na parte do Facebook, caso você queira, seguir, certo? E agora, vamos lá. Eu cri, na vida, eu cresci, sorri, venci, aos 17 anos, como office boy, trabalhei, fui lanterninha, no teatro Rivoli, na Broadway, sonhava, mas trabalhava, eu não esperava acontecer, entregador de Santo Cristo, na Rockefeller Center, em meio a correria, eu criava, não deixei minha pobreza, falar mais alto o que eu falava. Eu nunca entendi porque as pessoas se drogam, elas criam hábitos que podem matá-las, eu não preciso de nada que me anime, ou que me faça sentir mais criativo, eu precisava delas pra me ajudar com as mulheres, eu não vejo necessidade de me aposentar enquanto eu estiver me divertindo, sou a um que é todo poderoso, sua grande arma é o amor. Opa! Pior que é, meu. Caraca, tô arrepiando, moleque. Nós desejamos que pudéssemos fazer mais do que podemos fazer, mas ninguém tem uma vida perfeita. Todo mundo quer algo que não tem, mas não encontra o caminho para conseguir. Eu tô mais feliz quando eu tô trabalhando, se eu não tiver trabalhando, eu sinto como se eu tivesse desperdiçado meu tempo. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É, moleque. 12 de novembro de 2018, morre em Stanley Martin Lieber, mais conhecido como Stan Lee. Eu nem preciso dizer quem é, pois vocês já sabem. A morte é o destino de todos, como eu sempre digo. Foca em Deus, pois a vida é só um detalhe em meio à eternidade à sua frente. Stan Lee se foi, mas deixou um legado. Viver não é sobreviver, não é sobre você, mas é sobre a lição, prevalecer. Paz. Tensão, weather, sodry. Caraca! Beat, honeybeats. Honeybeats. Caraca, velho. Esse foi, né, meu? Esse foi o rap do Yuri Black. Homenagem... Eita, cara, tá começando de novo aqui, vamos parar com isso. O rap do Stan Lee, velho. Espero que vocês tenham gostado. Meu, ficou demais a homenagem pra ele. Ficou um bagulho muito louco, velho. Gostei demais. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, homenagem a ele aí, tá bom? E se inscreva no canal, se você não for inscrito. E, né, meu, agora... Mas... Não tem nem o que falar, né? Morreu um dos maiores editores de fazer filme, né, velho? E... Mas pelo menos tomara que ele apareça nos próximos filmes da Marvel aí, né? Acho que ele vai aparecer, creio eu. E... Vamos ver agora os outros filmes que vão vir, né? Talvez, né? Vamos ver os filmes que vão sair da Marvel. Vamos ver se vai ser tão bom quanto as edições que ele fazia e tal. Vamos ver, né, velho? Então, é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Repito, deixa aquele like e se inscreva no canal. Valeu. Fui. 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 Amém.